E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí, manutenção da BlazeWalker, aí ó. Nas buchas, nas bandejas inferior superior. Logo vamos trocar, e aqui ó. Medidor de fluxo de ar. O meu tá ruim, desculpei um novo. Isso aqui muda pra caramba o consumo do carro, falha. O meu tá falhando bastante por conta disso. Tá bom? Então depois que a gente instalar, a gente fala aí pra vocês como que tá o outro. Um grande abraço.